Ai meu Deus, tá tudo cabunçado Tá tudo o que? Tá tudo cabunçado Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto A festa começou e tava tudo arrumadinho Uma maravilha, tudo tava no lugar E o povo comportado tava muito bonitinho Tava dando orgulho Mas já era, olha o jeito que tá Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Ai meu Deus, que cabunça A gente precisa arrumar isso Vamos arrumar isso Quem que ame sua parede? A festa começou e tava tudo arrumadinho Uma maravilha, tudo tava no lugar E o povo comportado tava muito bonitinho Mas já era, olha o jeito que tá Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Bora, 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 bora Quem que ame sua parede? Que cabunçado eu não aguento Tenho que arrumar um jeito Vai ficar tudo perfeito Bora acelerar Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Aqui tá tudo cabunçado, tá tudo virado Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Aqui tá tudo cabunçado, jogado pro alto Parece que um hipotópomo passou aqui Parece que um itopótamo Parece que um itopótamo Parece que um itopótamo passou aqui Bola, faz, faz